O sistema de previdência talvez seja a joia do movimento sindical e dos servidores públicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, servidores, somos os maiores interessados na viabilidade desse sistema. Porque vivo ou morto estaremos nele. Porque vivo, aposentado e morto, deixando aos herdeiros, aos dependentes, enfim, as pensões respectivas. Portanto, nós somos os maiores interessados na viabilidade do sistema de previdência. Mas esse sistema precisa ser saneado, precisa ser melhor revelado. E essa revelação se faz com uma auditoria ampla desse sistema. A gente vê todo dia na imprensa, seja estadual, nacional, denúncias de aposentadorias irregulares, de gestão de sistema de forma equivocada, ilegal. Portanto, é preciso que a Paraná Providência, que o sistema de previdência estadual, via Paraná Providência, faça uma ampla auditoria em todo esse sistema. Segundo lugar, nós entendemos que a previdência tem que ser pública. E aí eu queria lembrar o IP. Dizem que o público não é bom, mas eu quero lembrar que o IP financiava a casa, fazia empréstimo, garantia saúde e, além disso, garantia a previdência. Para não falar mais coisas de garantia a título de assistência aos servidores. Bom, nós entendemos que o regime hoje, a personalidade jurídica da Paraná Providência, como instituição de direito privado, é equivocada. Ela precisa se tornar uma empresa pública, uma autarquia, uma fundação. Quer dizer, ela tem que ter o caráter público. E não é nós que dissemos, o Ministério da Providência é quem...